E aí, toda team! E aí! Tudo bem com você? A gente tá aqui pra falar com vocês. Falar sobre amor. Amor. Muito amor. Dia dos namorados. Namorinhos. Sofrimentos. E aí, gente? Intercepções. Óbvios. Sim, a gente namora. Ah, eu namorei bastante já. Eu já namorei bastante. Também. Sempre namorei e não consegui ficar solteiro. É chato ser solteiro, gente. A vida é feita pra ser vivida com alguém. Compartilhado. Se já nasce só, morre só. Você vai viver só. Qual o sentido disso? Mas é pra ser feliz, viu, gente? É, se você também é feliz sozinho, nada te... Não é uma obrigação. Eu não sou feliz. Seja feliz sozinho pra depois ser feliz com alguém. É, no começo da sua vida... Eu não consigo ser feliz sozinho. Ah, então... Fica com alguém também não. Eu sou um cara solitário. Eu também. Eu tô bem sozinho. Por isso que a gente tem... Eu sou um cara solitário. O tipo de mulher é mulher. Mulher. É, mentira. Não, mas eu gosto do tipo de mulher. Qualquer mulher. Qualquer mulher. Ele gosta muito de ruivas. Mano, para de falar isso aí. Mentira. Ele gosta... Ele gosta... Ele gosta... Eu gosto muito de morana. Não, eu gosto de mulheres porque, velho... Começando por uma coisa. Minha mãe é loira. Minha namorada é morena. Eu sempre falo alguma coisa... É, a minha mãe também. Nada é contra, mãe. Eu gosto de todos, na verdade. Depende do que a pessoa tem dentro. É, porque assim... Se você estiver falando de beleza, mano... Cada uma tem sua beleza. É, isso aí, velho. Independente se ela é loira, se ela é morena, se ela é japonesa. Mulher, mulher. Mulheres ruivas. Mulher maluca. É que nem homens. A voz que você acha homem de vários tipos bonito. Com barba, sem barba. Com cabelo, sem cabelo. É... É... Um show. Só pra vocês. Um show... Um show com uma rosa. Olha! E balões. E balões. E papel picado. Papel picado. Formato de coração. E músicas novas. Músicas novas. Dia 12? Ou seja... Hashtag dia 12. Ou seja... Seu presente perfeito está... Aqui! Próximo dia 12. É, isso aí. Ah... Já fiquei? Já, eu já. Não ficaria agora porque eu estou namorando, mas... Já fiquei. A gente costuma dizer que fãs são mulheres, não é? Mas... É... Sim, exatamente. Comprei um carro pra você. Pra conquistar. Nem sei. Ah, sei lá. Eu acho que esse lance de cantada é muito... Zoado, assim. Prefiro uma ideia legal. Porque eu sou inteligente. Nossa, isso é péssimo. Não, mas eu acho que chegar pra alguém e falar... Que sorriso bonito. Já conquista. Pode falar. Não, é uma boa. Desculpa qual seu nome, que sorriso lindo. Vamos tomar um açaí, tomar um sorvete. Não. Tomar um banho. Quer tomar um café? Como o Starbucks? Não, é assim, você fala... Café e açaí não, gente. Tomar um açaí? Não, deixa na França tomar um banho. Nem comer temaki. Temaki não pode. Vamos tomar um chup. Pedaço de aula. Tem coisas que não rola, mas... É... Ah, a cantada é meio estranha, né? É, eu não prefiro sem a cantada. Só se ela souber cantar e cantar alguma música pra mim. Se ela cantar é legal. Ah, é, é legal. É, pode ser. Estranho. Horrível. Foi... Eu beijei de olho aberto, ninguém me avisou que tinha que fechar. Depois o meu amigo no fundo, assim, fechou. Tá bom, né? Mas, velho, sei lá. Tá bom, cara. Eu treinei na Laranja. Mentira, você fez isso? Sério. Mas tem alguma coisa. Eu era muito novinho. Ah, é que falavam que ficar chupando a Laranja. Ou eu lembro até hoje o nome da mina que eu beijou. Qual? Paulinho. Nossa. É a mina mais gata do condomínio. Era. É de nove. Mais gata do condomínio. Eu não lembro o nome da primeira mina que eu beijei. Eu sei que foi no pré, assim, eu tinha uns 8, 9 anos. Eu sou meio precoce. Você beijou de língua? Ah, eu passei a língua nela, não foi um beijo. Eita! Foi tipo... Sai devagar, não é assim? Apaixonados. Apaixonados. Ora, respondi para os três. Entregue. Somos românticos. Não é, cara? Choro muito. Tem que ser, se você não tá apaixonado, por que você vai ficar no relacionamento, né? É. Pra ganhar um carro. Não faz sentido. Eu... Sorriso. Eu também ia falar aí, sorriso. E olhos. Nossa, eu sou apaixonado por olhos bonitos. Olhares, né? O olhar. Ah, eu sou. Meu, eu tenho ciúmes até do meu cachorro, pra te falar real. Amigo, qualquer coisa que tiver, né? Aquele ciúminho aqui, ó. Nossa, eu odeio. Eu brigo. Com maior orgulho. Hashtag tem que ser ciúmente. Tem que ser ciúmente. Uai. Eu quero ir pra... Você conhece San Andreas? San Andreas. San Andreas. Não sou eu. É um jogo GTA San Andreas. Não é San Andreas que fala mesmo. Não, eu já ouvi falar. Eu acho, eu acho. Não sei. Eu queria ser San Andreas. Eu sei que é na Colômbia. É muito bonito. É tipo paradisíaco, assim. Eu vou pra lá em Braco. Sabe aquelas ilhas malditas? É, aquele lugar é muito bonito. É tipo trabalhar a vida inteira, assim. Vai pra lá, fica dois dias. Eu acho que eu iria... Paris. Não, como que chama aquele lugar no Nordeste que é mó bonito? Tem vários. Não, tem um lugar que é muito bonito. 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 É um outro, mas... Não, é aquela praia lá de... Que tem umas dunas branquinhas, assim, ó. Jericoacoara. Jericoacoara. Acertei, nossa. Achei que isso... É muito bonito. No Brasil tem muito lugar bonito. Na verdade, se for com a pessoa certa, eu vou até... Pra minha casa mesmo. Não tenho. Se você quiser, quer lugarzinho. Carro na casa. É isso. Aí você, coisa linda. Você que se curtiu, ó. Clica aqui, ó. Nessa mãozinha assim. Se inscreve aqui, cara. E no nosso canal também. Porque logo acho que a gente vai estar aqui de novo, né? Disque sim. Então se inscreve. É isso. Tchau.